É assim, rapaziada, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vem aí, que é bom. Filma lá, Sila. Filma aí, Sila, que é bom. Tá fumando. Vem aí, que é bom. Tá fumando, Sila? Tô. Olha lá, Bruno. Bonha assim, ó, Bruno. Bonha assim, a cibita boa. Olha, cibita boa. Quem tem é eu, é eu. Olha, olha. É uma menininha. É eu, olha. Olha, olha, Bruno. Foi assim, ó. Olha, olha. Foi assim, segurando outra. Olha, olha, olha. Foi assim, rapaziada. Hoje, hoje, domingão, dia 31. É assim, ó. Vem lá, anda assim, puxa, boa. Olha. 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 Guarda, guarda, guarda. Obrigado. É isso aí. É uma menina. Olha, olha, olha. Até, olha, agora.